Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo de dicas! Que merda que foi isso? Mas enfim gente, dia dos namorados tá chegando e eu vou dar super dicas pra vocês não passarem esse dia sozinho mano Mas óbvio que só depende de você mano, só depende de vocês, eu vou dar as dicas, mas quem vai aplicar é vocês Então bora aí e deixa muito like, a gente tá chegando aos 20 mil inscritos, então bora se inscrever que ajuda muito Compartilha essas dicas pro teu amigo gado, teu amigo solteiro lá, brincadeira, você que recebeu esse vídeo, você não é gado Você apenas está comendo pasto solto por aí, mas enfim, deixa o teu like, se inscreveu no canal, então bora pra essas dicas mano Como eu falei pra vocês, dia 12 de junho tá chegando mano, tá chegando, todo mundo quer ter alguém E quem não tem vai dar aquela desculpa, nossa é muito melhor estar sozinho, porque dia dos namorados só tem um dia e dia dos solteiros é todo dia Porém, aí a pessoa vai parar pra pensar, mas eu sou sozinho então todos os outros dias, os 364 dias Mas enfim galera, dia dos namorados sim, é só um dia, é só uma data simbólica Pra quem não sabe, é um momento, curiosidade e conhecimento com Rafael Nunes Pra quem não sabe, o dia dos namorados foi criado, uma criação capitalista Porque não tinha nenhuma data pros comerciantes no meio do ano E eles pensaram o que? Hum, a gente precisa fazer alguma coisa Então eles botaram dia dos namorados dia 12 de junho Que pode ver que é bem no meio do ano, porque não tinha mano, não tinha uma data que o comércio, pra fomentar o comércio Até porque se vocês forem ver, o dia dos namorados nos Estados Unidos e nos outros países Dia de São Valentine é lá em março, se eu não me engano Então, só pra vocês entenderem o contexto Mas enfim gente, acabando com essa coisa de história que eu acho que ninguém quer saber Primeira dica, seja sincero, seja você Não adianta tu tentar ser alguém, por exemplo, eu Eu sou animado, eu gravo pro YouTube, eu vou tentar ser uma pessoa séria Não dá certo mano, uma hora a casa vai cair E isso nunca é legal, imagina uma pessoa se apresentando de um jeito pra ti E depois ela mostra a verdadeira face Tipo, não é legal mano Então, se tu não gosta disso, tenta não fazer isso também mano Mostra do jeito que tu é, não tenta mudar também Primeira dica, seja você, seja sincero e não tente mudar por uma pessoa Se a pessoa gostar de ti, com teu jeito alegre, feliz, dessa animação, da malemolência Ela vai gostar, mano, ela vai ser sincero, tá ligado? Agora se tu tentar mudar o teu estilo, nossa ela gosta de bad boy, então... Eu vou ser bad boy Não véio, tá ligado? É um bagulho que vai de pessoa pra pessoa Então... Seja sincero, só desde o início Não tenta ser um personagem ou alguém que tu não é Segunda dica Que é... Talvez não seja uma dica É uma dica mas... Não é uma dica tipo pra tu conseguir conquistar a gata É uma dica pra tipo... Não namore apenas por namorar, mano Eu sei, dia dos namorados tá chegando e todo mundo quer namorar Todo mundo, nossa, eu tô sozinho, eu quero um mozão Então tem gente que nessa época sai desesperado atrás de alguém Então se tu chegou nesse vídeo, mano, não seja esse tipo de pessoa Porque namorar por namorar Por ter o status, ah, eu estou namorando Não, não é legal, mano Tipo, eu fiquei ano solteiro Porque eu quis, sim, teve pessoas legais que passaram a minha vida Mas não, mano, não era isso Eu não ia apenas namorar por namorar Vocês tem que entender isso E às vezes se a gente fizer isso Muita gente faz isso porque tá se sentindo carente, né Mas não façam isso Porque tu pode acabar machucando outra pessoa Assim como tu não queria que alguém te namorasse pra te machucar também Então meio que se coloca no lugar da pessoa antes de fazer isso, tá Enfim, Rafael também é conscientização Terceira coisa Agora sim é uma dica, mano Coisas em comum, mano Se tu gostar de alguém Tenta descobrir o que vocês têm em comum Por exemplo Se a... Se a... Eu gosto de Harry Potter e Naruto Se a pessoa gosta de Harry Potter Beleza Se ela gosta de Naruto e não gosta de Harry Potter Beleza também Tu vai ter alguma coisa pra conversar com ela Então tu tem que... Terceira dica é tentar descobrir coisas em comum E ir explorando isso pra vocês terem assunto Até porque Tu não vai ter assunto se tu não souber o que a pessoa gosta, né Então claramente vai ter que ter as perguntas básicas E aí, o que que tu faz? O que que tu gosta? Que música você curte? Qual o gênio? Enfim, aquelas perguntas chatas que todo mundo tá cansado de ouvir Mas enfim, gente Essa é a dica Coisas em comum Explora essas coisas em comum O máximo que der, mano O máximo que der E que vai dar certo Harry Potter Star Wars Tenta descobrir o que é a morena O que o moreno quer E é GG Easy Fácil demais Quarta coisa Tenha um bom papo Isso tem a ver diretamente com as coisas em comum, mano Porque se tu tem coisas em comum Tu pode desenvolver uma malemolência Tu pode desenvolver um bom papo Por exemplo Tu pode falar Nossa, uma curiosidade de Harry Potter agora Você sabia que está sendo feito um filme a partir do roteiro Da Criança Amaldiçoada A menina vai falar Oh meu Deus, não Eu nem li a Criança Amaldiçoada Aí tu já chega na malemolência aí, ó Chega falando Hum, eu posso te emprestar assim Se tu quiser ir A gente se encontra no shopping Toma um sorvete Eu te empresto o livro Entenderam, mano? Essa é a malemolência Que eu tô falando Um bom papo, mano Um bom papo Uma boa informação aqui, ó Se tu tem Tu fala assim Ah O roteiro não é o original da J.K. Rowling Mas Ela É um roteiro a partir dela Do ponto de vista dela também Ela autorizou a escrever Inclusive tá virando adaptação pra filme E é tipo Escrito em formato de peça teatral Mano Tu fala isso pra mina que gosta de Harry Potter Ela vai estar ali Oh meu Deus Tá gente, é brincadeira O cara também pode gostar O cara vai estar assim Oh meu Deus Mas enfim, gente Essa é a dica Um bom papo Que tá ligado diretamente Com a terceira dica Que é coisas em comum Então explore isso E tente a partir de coisas em comum Formar um bom papo Porque isso é muito importante Porque ninguém gosta Por mais linda que seja a pessoa E por mais interessante que ela seja Se tu não tiver um bom papo Não vai Tipo, é isso Acabou Obrigado É nóis Vai ser oi Tudo bem? Tudo Tchau E nunca mais Vocês vão conversar na vida E você perder uma oportunidade Porque você não tem um bom papo Enfim Quinta dica Depois que tu conseguiu Achar coisas em comum Tu desenvolveu o papo Tu falou aquela Aquela dica lá Eu te empresto o livro e tal Vamos no shopping tomar sorvete Que eu te entrego Quinta coisa Mano Se arruma E fique cheiroso A não ser que a guria Ou o cara esteja Alergia a muito perfume Tu tocou perfume Tu vai matar ele Mas enfim, gente Acontece Acontece, né Mozão, desculpa Mozão tem alergia a perfume Eu quase matei ela Mas enfim Uma pessoa bem arrumada E principalmente cheirosa Mano, não tem coisa melhor Coisa melhor Aquele cangotezinho Assim ó Cheiroso Assim ó Ai, delícia Então, mano Se tu for ver alguém Principalmente se arruma Se arruma Toma um banho Escova os dentes Eu sei que é idiotice Falar isso Mas tem gente que não faz Mano, acredite em mim Tem gente que, sei lá Bota uma roupa E vai pro encontro Vai sair com a pessoa Não, velho Tipo Tome um banhinho Se arruma Vai bonitinho Cheiroso Pode ser pobre Mano, igual eu recebo Mas tem que ser cheiroso Enfim, galera Vai sair mais dicas aí Do dia dos namorados Presentes E tudo mais E Se vocês tiverem sugestões De vídeo também Comentem aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que a princípio vai ser Até o dia dos namorados Vai ter um vídeo especial Assim, tipo Dando dicas E tudo mais E era isso Então deixa teu like Valeu Falou E fui